Muito bem, você pode ver aí que o nosso intervalo é bastante rápido, porque não tem propaganda, não tem comerciais. Então, a Canção Nova vive, sobrevive, se mantém com a sua doação. E é muito importante que ela seja uma doação contínua. O grande problema da manutenção da Canção Nova é o seguinte, é a pessoa, as pessoas que começam a contribuir, mas depois param, é o chamado sócio inativo, entende? Então, a Canção Nova pede que você seja um sócio efetivo, claro, de vez em quando a pessoa pode ter uma dificuldade financeira, precisa parar às vezes de contribuir, mas quando for possível, volte, porque a Canção Nova tem uma meta internacional, não é evangelizar só o Brasil, tem casas até na Terra Santa, tem casa em Portugal, tem casa na França, tem casas aqui na América Latina. Então, é um sistema de evangelização que pega rádio, TV, casas de missão e tudo isto só com doação livre. É como a comunidade do Elias também. É só doação. E, claro, também os produtos que você vê de evangelização, você vê, por exemplo, as imagens, imagens de Nossa Senhora, imagens de Jesus misericordioso, São José, esses livros todos aqui, essa coleção, por exemplo, são sete livrinhos sobre os sacramentos. Aqui o batismo, ordem, inclusive o assunto que nós estamos tratando, a Eucaristia está aqui. Então, o que mantém a Canção Nova são as doações e são os produtos de evangelização. Hoje, inclusive, a Canção Nova está também produzindo uma água mineral que ela tem no terreno dela, aqui em Cachoeira, está sendo engarrafada, essa água também ajuda a Canção Nova a manter a sua evangelização. Bom, eu quero comunicar que também, do dia 21 a 23 de agosto, aqui na Canção Nova, vai haver, então, o acampamento Combate da Oração, com o tema Sede Sóbrios e Vigiai. Vão estar pregando o padre Roger Luiz, o padre Edmilson, o padre Bruno, Bruno Costa, o padre Fábio, o Jimmy, que é consagrado da Comunidade Canção Nova, e haverá também o lançamento do CD Jesus, Nome Sobre Todo Nome, da Ana Lúcia. Então, 21 a 23 de agosto, aqui na Canção Nova, você pode ter informações pelo telefone 12-3186-2600, e também pode entrar aí no site eventos.cancionova.com, você pode ter as informações. muito bem, eu quero lembrar que para esse nosso programa aqui também, sobre o sacramento, se você quiser mandar sua pergunta, mande, eu já tenho aqui algumas perguntas que eu vou responder hoje, se Deus quiser, e você pode mandar pelo e-mail do programa, que é escoladafé.cancionova.com, ou então você pode mandar também pelo facebook.com.br.escola da fé, ok? A Fernanda recebe aqui, e vai me passando aqui durante o próprio programa. Muito bem, vamos então, Fernanda, aqui, continuar, semana passada, ou no último programa que eu tratava desse assunto, eu estava mostrando o que que os santos falam da Eucaristia, eles falam coisas maravilhosas, porque nós não encontramos nenhum santo da igreja que não tenha sido devotíssimo na Eucaristia. Eu gosto, por exemplo, de ler muito São Pedro, Julião e Marques, escreveu cinco livros sobre a Eucaristia, e que eu compilei tudo num livro só, deixa eu ver se ele está aqui, eu compilei nesse livro, O Segredo da Sagrada Eucaristia, esse livro aqui, eu fiz uma compilação de cinco livros de São Pedro, Julião e Marques, é uma obra-prima, ele disse, por exemplo, assim, ainda hoje eu lia um pensamento dele, ele dizia assim, a Eucaristia é a nossa herança, a herança que o Pai nos deu, Jesus, o seu Filho, então ele diz assim, quando você comunga, quando você recebe a Eucaristia, Jesus é seu, é um patrimônio seu, o Pai entrega o Filho dele para você como um presente, então você pode oferecer ao Pai, Jesus, que você recebeu, em reparação dos seus pecados, porque Jesus sofreu e morreu pelos seus pecados, e o Pai agora entrega Jesus para você, Jesus hóstia, o que quer dizer hóstia? Hóstia quer dizer, é um sacrifício de imolação de uma vítima, vítima, imolada em sacrifício, para quê? Para tirar o pecado, então, São Pedro de João e Marques diz assim, Jesus, em nosso coração, é uma herança que o Pai nos dá, para que você tenha aí, todo o poder do mundo, para pedir ao Pai, inclusive, a reparação dos seus pecados, bem, mas vamos ver aqui, outros ensinamentos fundamentais, o Papa Pio XII, por exemplo, dizia assim, a fé da igreja é esta, que um só, e o mesmo, é o verbo de Deus, e o Filho de Maria, que sofreu na cruz, que está presente na Eucaristia, e que reina no céu, então, o mesmo Jesus, veja o ensinamento do Papa, Pio XII, o mesmo Jesus, que é o verbo de Deus, o Filho de Deus, o mesmo que sofreu na cruz, ele está presente na Eucaristia, e ao mesmo tempo, ele reina no céu, ele reina no céu, e está presente na nossa alma, pode passar, Fernando, São Gregório de Niça, que era irmão de São Basílio Magno, doutor da igreja, lá do século IV, São Gregório de Niça dizia, nosso corpo unido ao corpo de Cristo, na Eucaristia, adquire um princípio de imortalidade, porque se une ao imortal, Cristo é imortal, claro, é Deus, então, quando o nosso corpo se une a Cristo na Eucaristia, nós adquiremos um princípio de imortalidade, e o próprio Jesus diz isso, no capítulo 6 do Evangelho de São João, eu o ressuscitarei no último dia, quem come a minha carne, bebe meu sangue, eu o ressuscitarei no último dia, viverá por mim, pode passar, São João Maria Vianney, o grande curadar, o patrono dos pargos, o curadar dizia, cada hóstia consagrada, é feita para ser consumida, para se consumir de amor em um coração humano, cada hóstia que o padre consagra, Jesus desce do céu ali, é para ser consumida, ele diz, de amor em um coração humano, para ser recebido com amor, com gratidão, com alegria, pode passar, Santa Teresinha do menino Jesus, eu gosto muito dessa frase dela, Santa Teresinha dizia, não é para ficar numa âmbula de ouro, que Jesus desce cada dia do céu, mas para encontrar um outro céu, o da nossa alma, onde ele encontra as suas delícias, o santo tinha muito esse entendimento, que Jesus encontra as suas delícias no coração humano, que o recebe preparado, por quê? Porque cada um de nós é um tesouro para Deus, fomos criados da imagem e semelhança de Deus, a nossa alma é esposa de Cristo, é todo o livro do Cântico dos Cânticos, que mostra o amor daquele pastor por aquela pastora, é o símbolo do amor de Cristo por cada alma humana, então, Santa Teresinha diz, não é para ficar numa âmbula, simplesmente de ouro, que Jesus desce do céu na consagração, não, não, é para ficar num coração humano, onde ele encontra ali um céu e as suas delícias, porque é um céu, o santo dizia muito isso, onde está, dizia Santa Teresa d'Ávila, onde está o rei, a sua majestade, está toda a corte, claro, não é? Eu gosto de repetir, quando D. João VI veio de Portugal para o Brasil, expulso lá por Napoleão Bonaparte, D. João trouxe aqui toda a sua corte, ficaram aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, até a independência do Brasil, lá no D. Pedro II, não é? veio a majestade, veio toda a corte, então, quando Cristo vem na nossa alma, vem os anjos, vem os santos, vem a Virgem Maria, é o céu presente na nossa alma, é o que os santos, não é? Colocavam. Vamos lá, ainda Santa Teresinha, quando o demônio não pode entrar com o pecado no santuário de uma alma, quer pelo menos que ela fique vazia, sem dono e afastada da comunhão. Olha que interessante, Santa Teresinha, quando o demônio não consegue, é? Colocar o pecado no coração de uma pessoa, o que ele procura fazer? Afastar a pessoa da Eucaristia. Por quê? Porque afastando a Eucaristia, a pessoa se enfraquece. Aí ele, mais facilmente, ele entra com o pecado na alma da pessoa. Vejam como é que os santos iam buscar o ensinamento profundo da Eucaristia, não é? Pode passar. Santa Margarida Maria Alacoca, é Santa Margarida do coração de Jesus, não é? Aquela que Jesus mostrou o coração para ela, não é? Esse coração que eu mostrei, essa devoção aqui, mostra aí, olha, para nós, esta devoção aqui do coração de Jesus, é esta santa, Santa Margarida Maria Alacoca, num tempo que havia uma heresia na França, por volta do ano 1620, a heresia chamada Jansenismo, de Jansen, que era o bispo de Ípres, na França, que pregava um cristianismo triste, um Deus carrancudo, que, não é? Assim, um Deus mais juiz do que pai, que estava pronto para te pegar e jogar no inferno, e Jesus aparece, mostrando o coração para ela e diz, Margarida, não é nada disso, eu sou a misericórdia, eu sou, não é? É como agora, a irmã Faustina também, resgatou essa misericórdia. Então, Santa Margarida Margarida diz o seguinte, nós não saberíamos dar maior alegria ao nosso inimigo, ao demônio, do que afastando-nos de Jesus, o qual lhe tira o poder que ele tem sobre nós. Está entendendo? Olha a frase, gente, são santos, não é? E santas, eu gosto de aprender muito com eles, porque eles estão no céu, não é? Nós não saberíamos dar maior alegria ao nosso inimigo, o demônio, do que afastando-nos de Jesus na Eucaristia. Por quê? Porque é Jesus que tira o poder deles sobre nós, Jesus tira o poder do demônio sobre nós. Então, é importante. É claro que a gente precisa comungar bem, estar preparado. Mas se você pecou, a confissão está aí para isso. Cometeu um pecado, um pecado grave. Se não é pecado grave, não precisa confessar. O ato penitencial, aquela água benta que a gente entra na igreja e faz o sinal da cruz, é exatamente já para perdoar os pecados veniais. Mas se eu tenho pecado mortal, que eu já estou arrependido, Deus até já me perdoou, eu vou, me confesso. Agora, não posso ficar afastado da Eucaristia. Eu gosto de lembrar daquilo que, uma frase que eu passei a semana passada aqui, de São Francisco de Sales. Ele dizia, dois tipos de pessoas precisam comungar. Aqueles que não são perfeitos, para que se tornem perfeitos. E os que já são perfeitos, para se manterem perfeitos. Perfeitos na vida espiritual. Pode passar. São Felipe de Néri, o grande São Felipe de Néri, italiano, um santo extraordinário. A devoção ao Santíssimo Sacramento e a devoção à Santíssima Virgem são, não o melhor, mas o único meio para se conservar a pureza. A pureza. Gente, hoje nós vivemos um tempo horrível. Um tempo de tremenda imoralidade. É ou não é verdade? Uma internet horrível, suja. Filmes pornográficos, revistas pornográficas, piadas pornográficas, músicas pornográficas. Até a música sertaneja, que era pura, agora virou uma música impura. Não todos, não todos os cantores, mas nós estamos vivendo um tempo de imoralidade. Eu tenho dó dos jovens hoje. Eu tenho dó, porque o jovem hoje é tanto sexismo no sangue do jovem, que é difícil o jovem viver a castidade. Eu até escrevi um livro, O Brilho da Castidade. Hoje o jovem tem que rezar muito. O jovem tem que vigiar muito. Tem que fazer penitência, mas não consegue. Mas aqui tem um remédio extraordinário. Olha o que diz São Felipe de Neves. A devoção à Eucaristia e à Virgem Maria, ele diz, é o único meio de você viver a pureza. Então, ó meu irmão, você que é jovem, você que luta aí contra maturbação, homossexualidade, eu recebo muita carta de jovem cristão, sabe, quase que chorando, às vezes, professor, eu tenho a tendência homossexual, mas eu não quero viver. Eu sei que, qual é o remédio para você? Eu, Eucaristia e à Virgem Maria. Está aqui, ó. O Santo está dizendo para você. E também você que é casado, que tem tentação de adultério, que de repente está até estragando a sua família, seu casamento, aí não sei, vivendo um adultério. Como é que você sai disso? Nós não temos forças humanas para vencer o pecado. Não temos. O pecado é mais forte do que nós. por causa do pecado original, mas a graça de Deus, da Eucaristia e da Virgem Maria, é que faz a gente viver a castidade. Está aí, os santos nos ensinando. Se um santo fala isso, gente, vocês imaginam o quanto isso é importante para nós. Se um santo precisava da devoção à Eucaristia, da devoção à Virgem Maria, para se manter na pureza, imagina para nós que não somos santos. muito mais nós precisamos. Vamos lá. Ele ainda continua dizendo, somente a comunhão é capaz de conservar um coração puro aos 20 anos. Olha, olha São Felipe Nero dizendo para um jovem de 20 anos, somente a comunhão é capaz de conservar, manter um coração puro aos 20 anos. Isso no tempo dele, hein? No tempo dele, que era lá por volta do que, se não me engano, 1500, 1600, que não tinha pornografia, que não tinha uma internet suja, que não tinha uma moda escandalosa, que não tinha esse negócio de nudismo. Não, as pessoas se vestiam muito melhor. Naquele tempo, ele já dizia que um jovem de 20 anos para viver a pureza tem que se apegar à Eucaristia. Imagina hoje. Eu fico pensando, imagino hoje. Não pode haver castidade sem Eucaristia. Então, jovem, você que luta aí, não sou eu falando, não. Eu estou trazendo aqui a palavra de santos da igreja. São Felipe de Nero foi um gigante. Esse homem, não é? Várias vezes, ele levitava durante a missa. Saía do chão sozinho. Tal grau de santidade dele. Não é? São Felipe de Nero. Um santo italiano. Um dia eu tive a alegria de visitar o túmulo dele que fica numa igreja em Roma. Pode passar. Santa Catarina de Gênova. Santa Catarina de Gênova é de 1571. É aquela que você vê o Tratado do Purgatório. Eu escrevi um livro sobre o Purgatório em que eu coloquei o Tratado do Purgatório que foi escrito por Santa Catarina de Gênova. Ela diz o seguinte, o tempo passado diante do Sacrário é o tempo mais bem empregado da minha vida. Olha, o tempo que eu passei diante do Sacrário, ela diz que viveu na Terra dois anos de Purgatório. Por isso que ela escreveu o Tratado do Purgatório. E ela diz que o tempo que ela passava diante do Sacrário era o melhor tempo da vida dela. Aí a importância da adoração ao Santíssimo. A igreja tinha, eu me lembro que eu não era jovem, perdeu-se um pouco esse costume, tinha a hora santa da quinta-feira. Toda quinta-feira, que é o dia da Eucaristia, como hoje, as pessoas faziam uma hora de adoração na igreja. Normalmente, de três às quatro da tarde, ou quem podia fazer à noite, ou de manhã. Era, assim, algo clássico na espiritualidade católica, a hora santa. Tinha até um livrinho para a pessoa acompanhar durante... Muito bem, pode passar. Santa Margarida Madalena de Paz. Santa Margarida Madalena de Paz trabalhou com São Francisco de Sales na fundação das congregações dele. Então, Santa Maria Madalena dizia o seguinte, Madalena de Paz, é uma italiana, os minutos que vêm depois da comunhão são os mais preciosos que temos em nossa vida. Veja, os minutos depois que você comunga são os mais preciosos que temos em nossa vida. A importância da ação de graças. Os mais apropriados de nossa parte para entendermos com Deus, e da parte de Deus para comunicar-nos o Seu amor. Olha, eu insisto muito nisso. Infelizmente, nós comungamos mal. Nós não fazemos bem a ação de graça. Infelizmente, nós temos pressa de sair da igreja. Mal acabou a comunhão, já tem gente dando aviso, outros já cantando e não param de cantar, você não consegue nem olha, eu acho que nós precisamos fazer mais silêncio e dar um pouco mais de tempo para o povo depois da comunhão. Olha o que a Santa está dizendo, vamos repetir o que a Santa está dizendo. Os minutos que vêm depois da comunhão, pelo menos 10, 15 minutos, Jesus está no nosso organismo substancialmente, ou seja, corpo, sangue, alma e divindade. Enquanto o organismo não destrói as espécies do trigo, Jesus está presente vivo. Então, esses minutos são os mais preciosos que temos na nossa vida, os mais apropriados de nossa parte para entendermos com Deus, ou seja, conversar com Deus, colocar seus problemas, seus pedidos, não é? Pela igreja, pelo Papa, pelo trabalho que você faz na igreja, pelos seus falecidos, pelos seus vivos, não é? Pelos seus pecados, você se entender, porque Deus está vivo no seu coração, quer hora melhor? não pode haver, não é? E também para comunicar-nos o seu amor, para que Deus comunique o seu amor a nós, não tem momento melhor, não é? Então, gente, não é apenas comungar, é comungar bem. Eu até escrevi um livrinho, não sei se ele está aqui, está aqui, como preparar-se bem para comungar, eu falo tudo isso aqui nesse livro, escrevi um sobre a confissão, como se confessar bem, e um como você comungar bem, como você fazer ação de graças, não é? Eu coloco, inclusive, orações de São Tomás de Aquino, como é que você se prepara para a comunhão, o que você deve rezar logo após a comunhão, entende? Isso dá qualidade à nossa vida espiritual, não é? Muito bem, pode passar. São Cirilo de Jerusalém, lá do século, século IV, São Cirilo, ele pregava na Basílica do Santo Sepulcro, onde está lá o sepulcro de Cristo, no século IV, ele dizia assim, quando formos receber Jesus Eucarístico na mão, ele dizia assim, quando te aproximares para receber o Senhor, não o faça com os braços soltos e com os dedos abertos, mas faça da tua mão, vira aí, esquerda, um trono para a sua mão direita, depois nesta receberás o rei e na alma recebes o corpo de Cristo dizendo amém. Então, com todo cuidado, santifica teus olhos pelo santo corpo e em seguida toma-o e cuida para que nada se perca. Então, por isso que a igreja autorizou a comunhão na mão, aqui no Brasil está autorizado, mas veja o que ele diz, faça um trono para receber Jesus, não deixa perder nada, purifica teus olhos olhando a hóstia e depois recebe no teu coração. é claro, é claro que quem quiser pode, ninguém pode proibir isso, a pessoa pode comungar na boca, tem documento do Vaticano que fala claríssimo, ninguém pode proibir isso e nem também proibir a pessoa de comungar de joelho, se ela quiser ela pode comungar de joelho, não pode proibir, tem documento do Vaticano dizendo que não pode proibir, mas o que mais se vê e usa no Brasil autorizado pelo Vaticano é essa comunhão tipo que esse santo lá do século IV São Cirilo de Jerusalém colocava, pode passar, São Tomás de Aquino, a comunhão destrói a tentação do demônio, esse ensinamento de São Tomás de Aquino repete na boca de muitos santos, a Eucaristia tira o poder da tentação do demônio, ou seja, fortalece a nossa vontade, a coisa mais importante na nossa vida espiritual é uma vontade forte, eu sou tentado, sou puxado a concupiscência da carne, mas eu tenho uma vontade fortalecida na graça de Deus que não me deixa ir para lá, entende? E a Eucaristia é que dá isso, o concílio de Trento, foi um concílio muito importante, diz que a Eucaristia é o remédio pelo qual nós somos livres das falhas cotidianas e preservados dos pecados mortais, então a gente veja um quanto de ensinamento maravilhoso, tudo isso eu coloquei nesse livrinho aqui, coloquei também essas coisas aqui no meu site, o site cleofas.com.br para que a gente vá de vez em quando lendo, relendo isso, mostrando também para os outros, eu fico muito feliz de ver, muitas pessoas me escrevem dizendo, professor, tenho usado até as suas aulas para fazer uma escola da fé aqui na minha paróquia, é para isso mesmo, esses livros, essas coisas que eu coloco também, nós, cada um de nós, tem que ser, na medida que Deus nos dá portas abertas, nós temos que ser evangelizadores, e esse é um assunto importante, vamos lá, Santa Afonso de Ligório, doutor da igreja, Santa Afonso, santo italiano, que lá por volta do ano de 1700, ele fundou a congregação dos padres redentoristas, esses padres, por exemplo, que cuidam da basílica aqui de Aparecida e tantos outros lugares, Santa Afonso dizia, a comunhão diária não pode conviver com o desejo de aparecer, aí Santa Afonso diz, a comunhão não pode ser de qualquer jeito, a pessoa tem que viver a humildade, vaidade no vestir, prazeres da gula, comodidades, conversas frívolas e maldosas, exige oração, mortificação e recolhimento, Santa Afonso era um santo assim, que cobrava muito, tipo imitação de Cristo, então ele dizia, a comunhão diária, quem comunga todo dia, não pode deixar a comunhão virar uma rotina, comunga, comunga, comunga e vive do mesmo jeito, vivendo às vezes fazendo coisa errada, por exemplo, ele diz, o desejo de aparecer, querendo aparecer, querendo ser melhor do que os outros, querendo se exibir, a vaidade, claro que a gente precisa se arrumar bem, mas não precisa ter vaidade, gartos exagerados, o sentido da gente se vestir bem é para que as pessoas que estão com a gente se sentam bem, porque é desagradável você olhar uma pessoa que está mal vestida, não é ruim só para ele, não é ruim para ele, mas então o vestir-se normal é algo bom, mas não pode querer também passar de um limite que você cai na vaidade, prazeres da gula, a gula é um pecado capital, comodidades, conversas frívolas, maldosas, e exige, a comunhão diária exige oração, uma certa mortificação, nos sentidos, etc., e recolhimento, oração, silêncio, tudo isso, são pré-requisitos da pessoa, especialmente quem comunga todo dia, para não cair numa rotina. Muito bem, vamos para o nosso intervalo, já voltamos daqui a pouquinho para o terceiro bloco do programa. Obrigado.